Alô, 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 muito boa noite, aliás, good night pra vocês, tá começando o meu, o seu, o nosso good night, mais do que um top show, um bate-papo descontraído, irreverente, perspicaz, transparente, honesto, né, aqui na nossa good PE, o good night começando, e hoje eu vou trazer ele, Rodrigo Amorim, meu amigo Rodrigo Amorim, ele que é presidente da Associação dos Criadores de Quarto de Milha de Pernambuco, vamos levar um papo aqui com o Rodrigão, certo, hoje você que está assistindo o nosso good night, você pode acompanhar aí nas redes sociais também, no facebook.com, canal good PE, também você pode acompanhar no YouTube, no nosso Yutoba, velho, entendeu, também pode acompanhar o nosso programa nas outras mídias alternativas, e daqui a pouco a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês na telinha, como é que você pode se conectar com a gente, a gente está ao vivo nesse momento, para todo o estado de Pernambuco, todo o Brasil, todo o planeta Terra, velho, porque aqui é multimídia, multiplataforma, a gente vai conversar com o Rodrigo Amorim, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer incrível ter você aqui com a gente, Rodrigão, fala o seguinte, conta um pouco da sua história, como você se enveredou nesse universo aí, da criação de Mangalarga, de, bom, vi que Mangalarga, ô, jumento, vou falar de cavalo e o jumento sou eu, né, velho, entendeu, na verdade, falar sobre a criação do quarto de milha, desculpa, cara, eu fiquei hoje na cabeça com isso, ele me falou, não, é quarto de milha, aí eu fiquei Mangalarga, agora perto de começar, não vai esquecer, eu pego o falo, na verdade, quarto de milha, como é que começou essa sua paixão pela criação de cavalo, é uma coisa de pai para filho, como é que surgiu? É, de pai para filho, boa noite, primeiro agradecer aqui a oportunidade de a gente falar um pouco sobre o trabalho da CQM, né, como presidente, e também falar um pouco sobre o quarto de milha. Legal, como começou isso? Meu pai sempre foi apaixonado por animais, a gente, ele começou criando Mangalarga, Sim, olha aí, aí depois nós passamos a criar o quarto de milha, depois de alguns anos, e nós já estamos criando há 40 anos o quarto de milha. Começamos lá em Passira, por isso que todo, a gente veio para gravatar, sentindo a necessidade do mercado, porque nós éramos o único área naquela região de Passira, enquanto todos os áreas estavam hoje, nada, é os 3-2, então tinha mais de 5 áreas naquela época, naquela região de gravatar, então a gente sentiu a necessidade de ir para gravatar, mas levando o nome Passira, que em Tupi Guarani significa lugar encantado. Que legal! E na etnologia Passira é Passaíra, então a gente leva esse nome para todo lugar. E você é natural de Passira, de Pernambuco, não? Não, 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 de Recife mesmo. E teu pai também? Também, também. Ele foi intitulado Cidadão de Passira. Legal. É um mercado assim, que é um público segmentado, quantos criadores hoje tem mais ou menos no estado de Pernambuco, você tem ideia? Rapaz, nós temos hoje registrados em Pernambuco 16 mil quares de milha, entendeu? 16 mil. Vários criadores aqui, fica difícil dizer quantos criadores especificamente, mas tem mais de 16 mil cavalos registrados. É um mercado que emprega muita gente, como é que é? Você tem números assim, de quanto movimenta, quantas pessoas são empregadas. É um mercado bem legal. É bem legal, principalmente no nosso ramo e no nosso esporte fundamental aqui, né? O principal esporte nosso, que é a vaquejada, né? Que é um esporte já que não é nem um esporte, só um esporte. Além de ser um esporte, é uma cultura nossa, né? Centenária. Então, a gente tem em torno de 700 mil empregos diretos e indiretos. Puxa, que baquejada. Pois, né? No Nordeste, no Brasil, existem por ano em torno de 4 mil vaquejados por ano. Então, é um volume bem grande. Acho que no Nordeste tem 90% dessa fatia aí ou mais. E o Rodrigo começou a derrubar boi, zero boi, valeu boi, né? As linguagens técnicas, né? De quem frequenta esse universo da vaquejada. O Rodrigo começou a se apaixonar pela vaquejada desde criança? Como é que é? Mas, desde criança, comecei, assim que eu passei no vestibular, eu fui para os Estados Unidos. O papai me mandou para lá para aprender um pouco sobre a criação do quarto de milha, né? Porque os Estados Unidos, ele está 100 anos na nossa frente de criação, né? Então, ele faz, ó, você vai para o berço do quarto de milha, você vai aprender como é que mexe com o cavalo, você vai aprender a manejo de cavalo, como é que se cria, como é que se seleciona, enfim, treinamento. Então, eu fui para lá, para o Texas, passei quase um ano lá, depois que eu passei no vestibular, e depois eu voltei, e o área já estava lá em Gravatar. E aí a gente começou a criação com muito profissionalismo, entendeu? Assim, é uma empresa, o área da gente não é hobby, é uma empresa que emprega muita gente, entendeu? E estamos há 40 anos aí nesse mercado. Que legal. Pois, então você foi fazer esse estágio lá nos Estados Unidos quando era jovem. Semana passada, vai, Rodrigo? Semana passada. Esse cara é jovem pra caramba. É, fala, não. Ele pintou o cabelo de branco aqui hoje pra parecer mais experiente, né, velho? Eu também. O meu foi muito carnaval em Olinda, talco pra caramba. É, mais ou menos isso aí. Mas olha, Rodrigo, é interessante essa questão da vaquejada, que eu acho que tem muita mística, né? Muito. A vaquejada, algumas pessoas falam, mas não tem nada disso, é um esporte. Me fala o seguinte, existem, pras pessoas entenderem em casa, existe o cara que é o esteira, né? Que é o que pega o rabo do boi, entrega a você. O puxador. E o puxador. Isso. É preciso mais força ou é só técnica? São os dois juntos. São os dois juntos, né? Você precisa de um cavalo com explosão na faixa, que aí você vai botar menos força. Sim. E você precisa de muita técnica, muita técnica mesmo. Os cavalos hoje estão muito preparados, as linhagens foram se aprimorando muito, entendeu? Então, se hoje existem linhagens já de vaquejada, entendeu? Cavalos que são preparados pra isso, cavalo de calcense. O calcense, você precisa de um animal que vai trabalhar com boi. Então, o calcense é o senso do boi. Então, você precisa, se você tá trabalhando com boi, você precisa pegar linhagens que tenham esse temperamento, então, essa facilidade, o cavalo que tem o calcense apurado, ele praticamente brinca com boi. Ele tá ali por prazer, tá entendendo? Então, você vai aprimorando essas raças e vendo com ações que têm mais aptidão na vaquejada, porque é um esporte que requer muito esforço físico do cavalo, né? Porque a areia é muito funda, né? Você puxa boi de 20 arrobas, né? Quase mil quilos, entendeu? Então, além da habilidade, ele tem que ter peso e muita força e velocidade também. É o cavalo específico pra vaquejada? Hoje, na vaquejada, você só vê quarto de milha? É, 90% dos cavalos hoje são quarto de milha, ou mais de 90%. Porque, inclusive, o nome dele é por causa disso, porque ele é um cavalo de explosão. Você imagina que o quarto de milha é como se fosse um... um velocímetro, um 100 metros rádios, um corredor de 100 metros rádios, entendeu? Porque o nome dele é quarto de milha, porque o cavalo mais rápido de 400 metros é ele. Ninguém bate ele. E como a nossa pista de vaquejada, ela tem até a faixa, da saída do brete até a faixa, tem 100 metros, e chega na faixa, ele tem que dar uma angulação de praticamente 90 graus pra derrubar o boi. Então, é o mais apto pra fazer esse serviço ao quarto de milha. Por exemplo, no hipismo, a gente sabe, eu já cobri algumas provas de hipismo. Vamos lá, é outro esporte completamente diferente. Mas, assim, se você zera, né? Você não bate em nenhum obstáculo, né? Em outros obstáculos, você começa a ver... Se o cara empata, começa a ver a questão do tempo. Do tempo, isso. Na questão da vaquejada, na hora que o cara derruba ali exatamente entre as duas faixas, aí valeu boi. Existe uma pontuação pra isso? Não. Valeu boi, valeu boi. O que é que faz o desempate? O desempate é a disputa final. Pra você ir pra disputa, você tem que, dependendo da categoria, colocar três, geralmente nas categorias amadoras, e quatro bois na categoria profissional, entendeu? Aí, pra você, você tem que colocar esses bois, e aí, então, você espera até o domingo, geralmente é domingo, aí é a disputa final de cada categoria. Entendeu? Então, pra você estar apto a disputar, tem que colocar esses bois primeiro, que é a boiada de classificação. Aí, depois, você parte pra uma boiada maior, que aí é mata-mata. Entendeu? Perdeu, tá fora, praticamente. Fazendo uma analogia com futebol, a gente vê que existem campeonatos, existem torneios. Por exemplo, a Copa do Mundo é um torneio que é feito em pouco tempo. Então, por exemplo, o cara, pra ser campeão do mundo, pra chegar na final, ele fez três jogos da primeira fase, depois fez oitavas, quartas, semifinal. Então, ele chega a dar uma média de seis a sete jogos. No caso, o cara, pra vencer uma vaquejada, uma etapa do circuito, por exemplo, em determinadas categorias. Primeiro, eu queria que você me falasse um pouco, além disso, como são divididas as categorias, né? E, em cima disso, quantos bois o cara, por exemplo, teve que derrubar pra chegar na final e ser campeão? Tem uma estimativa disso, não? É, tem, tem. Dependendo de quantos vaqueiros bateram. Bater a senha significa botar os três bois ou os quatro bois pra ir pra disputa. Dependendo da vaquejada, por exemplo, aspirante, como tem muito aspirante, que é o Amador Light, vou falar no nosso circuito, tá? Então, os nossos circuitos são divididos em quatro categorias. Amador Light, Amador Master e Profissional Light. Certo? Então, a maioria, hoje, no nosso circuito, está na categoria Amador Light. Então, tem 200, 250 senhas de Amador Light. Então, geralmente, bate aí 40. Certo? Então, vai dependendo da boiada. A gente procura sempre uma boiada padrão, uma boiada móbral, que a gente chama, que é uma boiada que nunca correu, entendeu? E aí, você vai dando as rodadas. Geralmente, de sete a oito rodadas, aí a gente chega na final. Um dia é do vaqueiro, o outro do boi também, muitas vezes. É, muita variável, né, Ricardo? É muita variável, porque você tem dois cavalos, dois vaqueiros e o boi. Sim. Ainda tem o juiz, né, meu amigo? Sim. E juiz é juiz, né? Você sabe, em qualquer ramo, o juiz também está ali, mas para fazer o trabalho dele. Mas, assim, são várias variáveis, né? Isso aí. Várias variáveis. Como diria o presidente Bolsonaro. Eu que o diga, né, pô? Brincadeira, né, Paulo Guedes? Negócio de juiz aí está me dando uma complicação aí. Chamei um ex-juiz para ser meu ministro agora e o pessoal está querendo baixar o cara de juiz a bandeirinha, pô. Ou está ok? Ou estou errado, pô. Entendeu? Mas, Rodrigo, brincadeiras à parte, cara. A associação, vocês criaram a associação, tudo bem, para os criadores de quarto de milha e criaram um circuito paralelo para esse tipo de criadores, né? É isso? E é o circuito, o seu circuito. É, o circuito da CQRP. É isso. Exatamente. E como surgiu essa ideia? O porquê que vocês tiveram essa ideia de criar um circuito paralelo aí? Porque já existe outros circuitos do Nordeste e do Brasil. Enfim, como você falou, mais de 4 mil vaquejadas aí espalhadas pelo Brasil. Como é que vocês tiveram essa ideia de criar esse circuito específico da associação de vocês? Pois é, nós estamos aí no segundo mandato, vamos dizer assim, e a gente sentiu a necessidade de um circuito, porque no Nordeste, praticamente, só Pernambuco não tinha um circuito de associação. Entendeu? Então, os sócios, como a associação, graças a Deus, o número de sócios cresceu considerávelmente, por causa dessa necessidade do circuito. Quando a gente começou a ideologia e programar o circuito, ver qual seria o formato do circuito, a gente começou a atrair o pessoal dessas categorias, principalmente dos amadores mesmo, entendeu? Porque eles sentiam necessidade de uma categoria com critério. E o amador corre-se com o amador, o amador light corre-se com o amador light, o master com o master. Entendeu? Porque existia um samba do crioulo 2. É, alguns circuitos misturam um pouco, entendeu? E o amador se sentia um pouco, assim, injustiçado com essa situação, entendeu? E isso é fundamental, porque, como a gente estava falando mais cedo, o fusilista vai correr até a mesma grama, né? Como tem no UFC, como tem no box, tem que ser o mesmo peso. É, o mesmo peso. Então, às vezes, esse peso era um pouco de balanceado. O que diferencia de um para o outro? A questão de experiência, a questão de idade, a questão de porte físico, de uma categoria para a outra? Não, que principalmente é o profissionalismo. Tá. Entendeu? Porque, geralmente, o amador estava correndo com o profissional, estava correndo com o profissional. Então, é injusto, porque o profissional, por exemplo, amadores são profissionais liberais, são donos de empresas, são advogados, médicos. Então, ele trabalha durante a semana, não tem tempo para estar montado de cavalo. E o profissional está lá, vive do cavalo, ganha para isso, e todo dia ele está montado no cavalo treinando, ele está lá para isso, né? Então, era injusto eu correr com uma pessoa dessa. E não só eu acho injusto, como muita gente passa por isso e sofre essa situação. E aí, o circuito da gente, ele tem esse critério, e esse critério é posto em prática, entendeu? Muito legal, muito justo. Então, é por isso que está dando certo e o pessoal está procurando. O cara que se profissionaliza, ele consegue viver disso mesmo? Ele tem o quê? Patrocínios? Ou ele vive, além de patrocínio, ele vive as custas das premiações? É isso também? Tudo. Ele tem o patrão. Sim. Sim. Então, ele já recebe para isso, para treinar os cavalos dele. Tem vaqueiros que, como ele tem um nível elevado como os profissionais, porque o nosso profissional é o Light, que a gente usa lá. Mas existem os profissionais de alto nível que recebem um salário muito bom para isso. Além da premiação, praticamente, se você, dependendo da premiação, de alguma vaquejada grande, ele recebe praticamente toda a premiação. Legal. Entendeu? Por exemplo, a vaquejada, teve uma vaquejada do milhão ano passado, que em primeiro lugar foi 50 mil, ele ficou para, os 50 mil ficou para o vaqueiro. Então, é um profissionalismo já bem sério, entendeu? Que legal. A vaquejada se profissionalizou. Antigamente, você via vaqueiro bebendo e coisas do outro. Você não vê mais isso. Eles estão ali para... Quer dizer, é encarado como esporte. Encarado como esporte mesmo. Legal, cara. Legal. Muito bom. Então, isso aí, a diferença principal é essa. No caso, quando você fala em profissional, você fala tanto o Esteira... Os dois. Os dois são profissionais. Os dois. Quando ganha, ganha os dois. Os dois, é. Os dois, é. Divide, não. Ele fica com 90, você dá assim, ó. Tipo, uma gratificação que o que estava puxando, que está puxando, paga para o Esteira. A importância do Esteira? Fundamental. Fundamental. Por quê? Porque o boi caiu, por exemplo, primeiro que ele precisa entregar o rabo, depois eu vou explicar aqui. Entregar a calda para o vaqueiro que vai puxar e alinhado com ele para o boi não desviar. Então, ele tem que ir justo ali. E quando o boi cai, se por acaso ele cair perto do segundo cal, que a gente chama, que é a segunda faixa, e for levantar fora, o Esteira tem que estar lá para pegar e colocar o boi para dentro. Ah. Entendeu? Porque se levantar com a mão fora, é zero. Ah, tá. Quer dizer que ele, além de ter que cair entre as duas faixas, tem que levantar também. Cair e levantar dentro. Caramba, que legal isso aí. Então, às vezes, o boi cair muito perto da segunda faixa, quando ele... O sentido, quando ele vem correndo nesse sentido, o sentido dele é continuar. Então, quando ele vai levantar, ele vai tentar continuar. Aí, o Esteira está lá para botar ele para dentro. Que legal. O boi de burro não tem nada, hein, velho? Não, meu amigo, ele quer sair daquele imprensado. O boi de burro só é esse apresentador que vos fala aqui, velho. Mas o boi de burro não tem nada. O boi é ligado todo. Quando daqui para o final você vai saber o que é o Mangalá do Quadrinho. Caramba, velho. Eu tenho certeza disso. Nada como receber pessoas qualificadas para poder não só levar todas essas informações, a gente quebrar um pouco desse preconceito que as pessoas têm, né? Exato. E a gente vai... Posso chamar a voz do além aqui? A voz do além me diz que pode chamar o break. Vamos chamar o break comercial. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ter mais algumas dúvidas aqui com o Rodrigo. E logo mais a gente volta. Não sai daí, hein? Rapidinho. Logo mais. Good night. Daqui a pouco estamos de volta. Espera aí. A Pleno Emprendimentos, atuando há 7 anos no mercado, conta com a equipe técnica altamente qualificada para atender exatamente o que a sua empresa precisa. Nossa empresa está pronta para entender os seus desafios de negócios e encontrar as melhores soluções de tecnologia da informação para você. Seja pleno, consulte nossas condições imperdíveis pelo telefone 819-9604-3391 ou pelo e-mail contato www.plenoempreendimentos.com.br Há 15 anos no mercado há impacto, promoções e eventos a referência na prestação de serviços promocionais em Pernambuco. Centenas de ações e eventos já foram realizados sempre com o diferencial do atendimento personalizado, customizado sempre com foco nas necessidades de cada cliente. Conte com a gente para fazer da sua ação e do seu evento um enorme sucesso. Entre em contato pelo telefone 813-424-4457 ou pelo e-mail impactopromo.com. Nós somos a TVI, uma empresa genuinamente pernambucana que há mais de 15 anos realiza transmissões gravadas e ao vivo de inúmeros eventos nacionais e internacionais. A TVI está sempre com você nos melhores e maiores canais de televisão do Brasil e você também pode fazer parte disso. Estamos à sua disposição para criar e realizar sonhos, projetos e transmissões. Estamos prontos para qualquer desafio. Essa é a nossa missão. Entre em contato pelo telefone 819-9665-1717 ou pelo e-mail central.tviproduções.com.br E leve essa experiência fantástica para o seu público e para a sua audiência. E leve essa experiência fantástica para o seu público e para o seu público e para o seu público e para o seu público. Olá, estamos de volta novamente, outra vez, aqui no Good Night. É o seguinte, Good Night, você que está em casa aí, olha, você pode estar acompanhando a gente pelo canal 527 e 27 da NET Recife, tá? Para os assinantes NET. Você também está acompanhando aqui. Coloca aí nas nossas mídias alternativas, estão na tela aí embaixo. Você pode participar ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo próprio site do canal GoodPL, ok? Mande suas perguntas, participe, elogie, mete o pau, esculhame, faça o que você quiser, mas participe. Fale de mim, fale mal, mas fale de nós. É isso aí. Eu estou aqui de volta com o Rodrigo Amorim, ele que é presidente da Associação dos Criadores de Quarto de Milha de Pernambuco e também presidente aí também desse circuito de vaquejada da Associação dos Criadores de Quarto de Milha. Rodrigo, eu queria saber um pouco das regras, para quem não sabe, como é que funciona, o cara que é leigo, está aí em casa assistindo, ele quer saber como é que funcionam as regras, além daquilo que a gente falou, de derrubar o boi, tem a questão de tempo também até a chegada entre as duas faixas? Não, não, não. Como é que funcionam as regras? A regra principal hoje em dia é a questão do bem-estar animal. Sim. É a principal regra hoje. Muito importante isso. Porque hoje em dia o boi é praticamente intocável. Certo? Você não pode bater no boi. Cavalo não pode mais usar chicote, entendeu? A questão dos arreios. A professora que nós usamos hoje, que é um acessório tradicional da vaquejada, ela tem que ser isolada, não pode ter o contato de ferro mais com o animal, entendeu? A barbela que vai aqui atrás também é isolada, os paradrapos, está entendendo? Então, ele não tem esse contato de ferro com ele. Se cortar o animal ou sangrar é desclassificado, entendeu? O boi hoje tem ração para ele, tem água, tem sombra, está entendendo? Ele hoje, nós não puxamos mais o rabo do boi. Olha aí que legal, isso é muito importante para quem acha que é muita maldade com o animal, coisa e tal. Não, cara, não é assim. Existe todo um cuidado, certo? A coisa é feita realmente, é um esporte, é feito com todo o cuidado, com toda essa regalia que o animal passa também, né? Bem tratado. E essa questão do rabo, muito interessante. Bem tratado, é. A questão do rabo é a seguinte, que hoje a gente coloca isso aqui, a gente veste a calda do boi, entendeu? Essa parte aqui de plástico, ela passa do rabo do boi. Então, quando você enrola, ele só vai levar uma pressão no início da calda, onde é grosso ali, ele tem força ali, tem músculo, tem tudo ali. Então, a pressão que ele recebe é mínima hoje. Que legal. Hoje a faixa tem que ter no mínimo uns 50 centímetros de areia e profundidade. Então, o boi praticamente ele deita numa cama de areia. Então, você vê, ele deita em bola aqui, fofo mesmo. Isso é uma exigência hoje para a BEVAC, a Associação Brasileira de Vaquejada. Então, para ela chancelar com a vaquejada, a vaquejada tem que estar seguindo todas as regras do bem-estar animal. Muito bom. Inclusive, juízes do bem-estar animal no final da pista, para ver, examinar todos os cavalos, juízes do bem-estar animal no curral, para ver se hoje, antigamente era choque, antigamente furava, antigamente era... Hoje em dia tem câmera no curral. Então, o boi é espantado com barulho, entendeu? Então, não mais empurrando, nem sendo maltratado. Então, o principal hoje da vaquejada é o bem-estar animal. Muito bom. E o bem-estar do vaqueiro também. Hoje ele é obrigado a correr de capacete, entendeu? Então, isso é a fundamental mudança da vaquejada moderna. Hoje, da vaquejada legal, são essas mudanças. Muito bacana, porque acabou de chegar até mim aqui pela voz do Alain, quem fala comigo aqui no ponto, que chegou pelo Facebook, uma pergunta sobre isso, sobre a regulamentação. Existe uma regulamentação? Você respondeu. Existe. Que através da... Você falou da... A Bevac. A Bevac. A Bevac, junto com a BQM também, que é a CQM, que somos nós, é o núcleo da BQM. Legal. Que, por essa vez, já é cancelada pela Aqua Americana, que é a American Cora Horse Association. Então, a regra vem da Aqua, vem para a BQM e vem para nós. E a Bevac é a associação de esportistas, a associação de vaquejada. E, junto com a BQM, tiveram um trabalho fantástico lá em Brasília para regularizar, junto com o Ministério da Agricultura, fazer essas regras. Entendeu? São regras impostas pelo Ministério da Agricultura, aprovadas por ele, desde que sejam cumpridas essas regras, a vaquejada está ok. Outra pergunta que fizeram aqui no Facebook, o que acontece com quem não seguir essas regras? Ele não vai ser chancelado pela Bevac. Certo? Você não tendo a chancela da Bevac, você passa a ser uma vaquejada clandestina. Está entendendo? Porque, se você não tem a chancela da Bevac, você... Por que você não tem a chancela da Bevac? É porque você não está seguindo a regra de bem-estar animal. Exatamente. Está entendendo? Que ela tem que ser... É uma saroca de regra que tem que ser cumprida desse jeito. Muito legal. Porque, senão, a vaquejada não se torna a vaquejada legal, se torna a vaquejada ilegal. Exatamente. Então, isso aí a gente não permite, a gente tem boicotado mesmo, entendeu? A gente quer que a vaquejada se ponha no lugar onde ela merece, respeitada, como sempre foi amada, entendeu? Sempre foi motivo de orgulho para o nordestino. Então, a gente quer que ela continue sendo sempre isso. E a gente faz questão de cumprir todas as regras. Principalmente o nosso circuito, ela é cumprida 100%. Outra coisa que eu estava conversando com o Rodrigo aqui em off, antes de a gente começar o programa, era ele me contando do grande diferencial, além de todos esses cuidados para poder ter toda essa regularização, que é também o diferencial do circuito de vocês, é que é um circuito muito voltado para as famílias. Exatamente. Quem acha que é aquele ambiente, chega lá... Porque, por exemplo, eu fiz durante muitos anos pela Band, que eu morei 10 anos em São Paulo e trabalhei na Band, 4 anos, e a gente fazia o festival do boiadeiro, do peão de boiadeiro de Barretos, que a diferença é uma coisa interessante, porque, para mim, eu sou pernambucano, nascença, sou recifense, e eu cresci vendo vaquejada. Tinha tios meus que corriam vaquejada, primos meus que também, enfim, que eram criadores de cavalo, e eles participavam. E a gente cresce vendo que a cultura, para mim, do boi é vaquejada e, na hora do som, forró. E a gente vai para Barretos e eu fiz uma coisa completamente diferente, que é a coisa do americano, com todo respeito, eu acho que é uma cultura, mas é a coisa muito do rodeio e da música sertaneja. Nada contra também, muito menos a favor do tom do brincando, com todo respeito, porque hoje virou uma febre, é incrível. Mas, assim, uma coisa que o Rodrigo estava falando que é legal, é que lá você tem um ambiente altamente familiar, vocês preparam tudo, vocês preparam tudo para as crianças, para os idosos, para os pais, para os avós, que vêm prestigiar, é um ambiente familiar, as esposas, e também não tem aquele oba-oba, o cara que chega com aquele carro com dois metros de altura de som, botar o somzinho, não entra. O cara que quiser botar MC, MC Lencio, MC Lencio, aqui não, só se for MC Lencio. MC Longe. É, MC Longe, como é que é lá, cara? Bem legal o ambiente. É, bem legal o ambiente, o ambiente... É porque a gente precisava voltar a correr vaquejado, porque antigamente a gente queria, mas não podia, porque como é que você começa a correr na quarta-feira? Porque todo mundo precisa trabalhar, porque quem banca hoje a vaquejada é o amador, porque quem faz a maior quantidade de senha, quem paga o profissional é o amador, porque o patrão gosta de cavalo, mas aí paga o profissional. Então, toda vaquejada é bancada pelo amador, sendo que o amador estava perdendo espaço, entendeu? Estava perdendo espaço no sentido de um espaço justo para ele. Por exemplo, a vaquejada da gente começa na sexta-feira, de 10 horas da manhã, geralmente começa com o profissional light, que é o treinador e o tratador, que não tem chance de correr com um profissional de alto nível, porque não vai ganhar, nem vai, nem um amador, nem um patrão vai pagar uma senha de 1.500, 2.000 reais para um rapaz que é um treinador, um tratador, que não tem o nível desse cara, vai levar zero, então vai jogar fora esse dinheiro. Legal. Então, a gente dá essa oportunidade com o profissional light, que é o treinador, que é o tratador, que é alguém que vive do cavalo, mas não está nesse nível de... nível mesmo de competição, de excelência para competir. Então, a gente precisa... O nosso circuito também, quando dá 4 horas da tarde no domingo, já está todo mundo voltando para casa. Então, a mulher não briga mais com a gente. Opa! O forró que tem lá, todo mundo dança, que a gente está resgatando também o pé de serra. Boa! Entendeu? Que está se acabando hoje em dia. Nada contra também, nada contra. Gosto de todos. Tem espaço para tudo. Tem espaço para todo mundo, mas a gente resgata mais. Já está vindo o avô, a avó, para ver o neto correr. Então, está se tornando um ambiente muito legal. Vaquejada é cultura, né, cara? Além do grande esporte, é cultura, é nordestino. Aqui em Pernambuco tem muita essa história, tem muita força. E o Rodrigo faz um trabalho muito bacana à frente, como presidente da associação, que ele estava me falando que, no início, ele, quando pegou a presidência da associação, tinha uns 50 e poucos sócios. Hoje já está com 250 e... 250 e... 250 e... Esse cara é o melhor presidente do que eu, pô! É brincadeira! Fala sério aí, pô! Está ok? Não, estou tocando a questão. Esse cara só não é o melhor presidente do que eu. Está querendo me derrubar aqui. Rodrigo, a que se deve esse seu trabalho tão legal, cara, à frente da associação? Primeiro, eu vou dizer, Ricardo, ninguém faz nada sozinho, exatamente. A diretoria de vaquejada é top, meu amigo. Todo mundo engajado, todo mundo trabalha. É, assim, uma união e um consenso muito bom. Pessoas de boa índole. Pessoas de boa índole. Tá, Robinho Pacheco, dono da pousada do Pacheco. Pô, Robinho Pacheco, meu amigo, rapaz. Vinho, filho dele, Gilberto Luiz, Marcelo Pérez, Pauluca Moura, Divago. Então, todo mundo que vai lá para trabalhar mesmo, para ajudar, para querer que o Pernambuco cresça em relação a esse circuito de associação. Então, a equipe é uma turma, amigos mesmo, maravilhosos. E estão juntos mesmo, abraçaram a causa, junto comigo. Que foi, não é junto comigo, foi, está todo mundo junto, né? Exatamente. Não tem, eu estou o Pernambuco, mas, assim, todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo tem a sua função. E é uma equipe maravilhosa. Todo mundo se ajuda, né? Todo mundo se ajuda. Eu acho, é o que eu sempre falo. Sozinho, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu sempre falo aqui que, não é fazer o Missa do Corpo Presente, mas aqui por trás dessas câmeras, tem o velho e bom Clécio, né? Eu até canto a música dele. Me deram pau em Clécio, foi no Rio de Janeiro, lembra dessa música? Eu fiz a versão para o Clécio. Assim como o Clécio, tem toda a galera que fica na retaguarda, a galera técnica, a galera que está no switch, a voz do além, David, eu, Tayana, maior galera aqui, cara. A gente não é fazer média para ninguém, é porque em televisão, assim como no circuito de vaquejada ou na frente da presidência da associação, você tem que fazer um trabalho em conjunto. Você não constrói nada só, né, cara? Exato, eu sou muito honrado de estar trabalhando junto com eles. Muito legal, cara, muito legal. E quantas etapas tem o circuito de vocês? Esse ano vão ser cinco. Cinco etapas. Fizemos três, vamos para a quarta agora. Que dia? Final de agosto, começo de setembro. Final de agosto, começo de setembro. Final de semana de agosto. Anota aí, hein? Em aldeia, em aldeia. Aldeia, cara. Está no CT do meu amigo Marcelo Pérez. Instagram na tela aí, o Rodrigo Amorim, os contatos dele, Araspacira. E olha, é em aldeia e eu garanto a você que não é um programa de índio não, viu, velho? É em aldeia aqui, na região metropolitana do Recife. E bem legal, cara. Vai ser no Aras de... Do CTA. CTA. É, o Centro de Treinamento de Aldeia de Marcelo Pérez. Que legal, cara. Que legal. Que bacana. E ele é um dos diretores também. Que bacana. E a família dele toda ajuda. É um ambiente fantástico. Que massa, cara. Muito bom. Fico bem feliz. Agora, Rodrigo, quantas pessoas envolvidas num evento desse? Vou fazer o circuito agora, por exemplo, a etapa de aldeia. Quantas pessoas, quantos bois envolvidos, quantos cavalos, quantos competidores numa etapa dessa em média? A média desse ano gira em torno de 400 inscrições, certo? Em torno de 200 cavalos, certo? A boiada, geralmente, 160, 180 boiadas de classificação e mais umas 60 ou 80 para disputa final. Aí existe a equipe de curral, existe calzeiro, que é o cara que bota o carro lá toda vez que derruba. Existe o bem-estar animal, existe o pessoal da limpeza, da segurança. Então, é um staff bem representativo. Legal, legal. Cara, muito bacana. E eu tenho a impressão que o Maradona jamais poderia assistir, porque na hora que ele visse o calzeiro botando aquele negócio branco lá, ele ia ficar nervoso. Não posso ouvir. É um brincadeiras à parte. Esse papo de eu estar me cheirando. Muito bem, Maradona, eu estou brincando. Então, Diego e Maradona, lá, mano de Deus. Agora, assim como no futebol, ou, por exemplo, assim como na Fórmula 1, eu faço essas analogias para que as pessoas possam entender onde eu estou querendo chegar. No caso do Rodrigo, por exemplo, o jogador de futebol tem aquela chuteira que ele usa, que ele já está amaciado, tudo. O cara da Fórmula 1, ele tem um carro dele que ele ajusta o carro junto com a equipe de engenheiros, mecânicos e tudo. No caso do competidor, o Rodrigo tem um cavalo específico ou você leva mais de um cavalo para você, porque caso o cavalo pode se contundir, o cavalo trabalha com músculo, ele pode ter um estiramento muscular, enfim, pode ter um descendo, às vezes, do caminhão, ou treinando, ou então na primeira competição, na primeira que ele foi lá, ele se machucou, pode ter dado um estiramento na coxa, enfim, na pata. Tem isso, Rodrigo, também? Vocês preparam mais o cavalo? Tem, tem. A gente tem o cavalo nosso, né? Que a gente monta que você já está mais entrosado, geralmente o amador tem um cavalo só, certo? Porque é muito difícil para o amador ele estar entrosado demais com um, dois, três cavalos, entendeu? Então, geralmente ele tem um cavalo, entendeu? Agora, profissional, não. Profissional, ele tem dois, três cavalos, que ele faz três, quatro, cem, entendeu? Mas, geralmente, o amador é um cavalo só. Quer dizer, não é considerado um esporte caro, não, é um esporte de público segmentado, todo esporte vai ter, o cara que quer fazer kart, ele vai ter um custo com kart, o cara que quer fazer futebol, ele vai ter que frequentar uma escolinha de futebol, enfim, tem os cursos. O cara que faz hipismo, assim também, existe o custo, né, para você? Existe, existe, não é um esporte muito caralho. É só chegar e competir, né, bicho? Não, 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 porque o cavalo, quando ele chega de volta, ele é um atleta, então você tem que ter um treinador de qualidade, né, para deixar esse cavalo preparado para você. Tem o esteira, também, que são dois animais, você corre em um, mas tem o outro que tem que estar preparado da mesma forma. Então, não é um esporte muito barato de manutenção, entendeu? Porque o kart, depois que você correu, você deixa para ele lá, o cavalo não, o cavalo continua com menos ação, o cavalo precisa ser treinado, o cavalo precisa de veterinário, então, não é tão barato, não. Mas o prazer é grande demais. Não, eu tenho a dúvida. Assim como a gente estava falando semana passada aqui sobre essa questão do crossfit, ginástica funcional e uma coisa que a gente chegou à conclusão, que assim como o esforço, a preparação física, é muito importante o descanso também, a recuperação. Exato. Quanto tempo leva, em média, entre uma competição e outra, você competiu, domingo acabou. Quanto tempo o cavalo leva para se recuperar? Como é que é feita essa preparação de, como a gente fala, né, os treinadores, os jogadores que não entraram no jogo fizeram um trabalho regenerativo, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, também tem isso com os cavalos, já que ele é um atleta? Cavalos, claro, profissional, geralmente eles têm, como é um circuito, e é um circuito longo, às vezes coincide de uma vaquejada terminar no domingo, na segunda-feira, e ele já tem que ir para outra vaquejada, entendeu? Isso debilita muito, mas os cavalos são hidratados, são suplementados, eles quando chegam, descansam lá na vaquejada mesmo, que às vezes não dá nem tempo de ele voltar para casa para ir, porque é longe, então não tem como ele voltar para o Aras ou para o seu treinamento para depois ir para a vaquejada, isso às vezes para o cavalo do profissional, às vezes ele é sacrificado um pouco, por causa desse tempo curto, tem circuitos longos demais, eles se sacrificam um pouco. Que não é o caso do seu, porque o seu está dando, até isso é importante, hein? A gente vai falar sobre isso daqui, aliás, aqui não, na geral não, aqui na minha, na minha, aqui ó, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso também, sobre essa questão dos circuitos, a questão do tratamento, enfim, e outras coisitas mais também sobre o Aras, do Rodrigo Aras Pacira, é logo mais, não sai daí, hein? Estou te avisando, não vai se arrepender, é um minutinho, dois minutinhos, três minutinhos, a gente está de volta com mais um Good Night, valeu! A Intexnet, operadora regional de Telecom, projeta soluções de conexões de acordo com as necessidades de cada cliente, a melhor banda larga para a sua casa. Para a sua empresa, temos uma conexão segura e confiável com alto desempenho. Consultores técnicos especializados, quer organizar ou promover um evento, show, transmissão ao vivo? Chama a Intexnet. Na Estrada da Zubaia, número 20, sala 1004, telefone 3128-7676. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV. Alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652 Tamarineira. Telefone, 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadenações, capadura para PCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone, 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na multi-office escritório virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-office escritório virtual, tornando viável seu negócio. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar Estamos de volta com o meu, seu, nosso Good Night. Mais do que o talk show, um bate-papo descontraído. Rodrigo, você está gostando, velho? Você está à vontade, meu irmão? Começando a relaxar, velho. É, rapaz. Agora bota esse homem numa pista de vaquejada. Aí você vai ver esse cara se transformar, velho. É um monstro, velho. Manda muito bem. Rodrigo, essas chuvas que estão acontecendo em Recife hoje, ontem, o final de semana todo, no caso de um período de chuva, está marcado a vaquejada, digamos, esses dias agora, se tivesse vaquejada com chuva, também tem? Ou, por exemplo, do jeito que no futebol o cara está chovendo, o campo encharca e fica perigoso para o atleta se contundir também assim na vaquejada? Rapaz, não. A vaquejada, hoje em dia, as pistas são muito bem forradas. A gente está forrada em muita areia, entendeu? Areia de qualidade, areia grossa. Então, ele não atrapalha muito, não. Mas só é o inconveniente de estar molhado, somente. O resto não é tudo certo. Funciona do mesmo jeito. Legal, legal. Em relação, vamos falar também sobre o Aras. O Nordeste não pode reclamar vaquejada não, né, meu amigo? Então, se estiver chovendo, a vaquejada que fica boa. Ô, meu amigo, aí que é boa, né, cara? É que além de estar correndo, o boi fica feliz, né? Ô, rapaz, a chuvinha, principalmente no Nordeste, em Pernambuco, é só agradecer. É só agradecer. Eu sempre falo que chuva é bom e tudo mais. Mas aqui na cidade, assim, no centro, atrapalha um pouco, né? O trânsito, tudo mais. Pô, você está lá naquele calorão, o bicho cai uma chuva, você é... Só agradecer a Deus. Agradecer a Deus. É isso mesmo. Agora, o Rodrigo também, ele é proprietário do Aras Passira, não é isso? Isso. Aras Passira. Rodrigo, as pessoas perguntam... Aras, tem aquela visão que o Aras é um lugar onde se cria cavalo. De fato. Mas tem todo um trabalho aí, né? Por exemplo, é possível fazer um grande campeão no Aras? O seu Aras já deu algum grande campeão? E, assim, você tem todo um investimento. O cavalo nasceu, você trata dele, você pensa que eu vou fazer o campeão. Você vê a linhagem dele, você fala, poxa... E aí, depois é que vem o teu retorno, não só nas premiações, o que o cavalo pode te gerar. Mas também, no leilão, você vendeu o cavalo, ou vendeu o sêmen do cavalo, né? Quer dizer, no leilão, movimenta muito o dinheiro esse mercado? O movimento é demais. Tem muito leilão acontecendo direto. Hoje mesmo está acontecendo um. O fundamental é ter tudo no Aras é a muito longo prazo. A gestação do Aras são 11 meses. Para você apartar, são mais seis meses. Então, até você montar, outro tem que ter dois anos, dois anos e meio. Para ele dar um resultado em pista, ele vai ter cinco anos de idade. Então, é um trabalho que começa desde... É um acontecimento, hein, cara? Demora um pouco, né? Demora, demora. Realmente demora. Mas, assim, quando você vê, é a mesma coisa de um filho aquilo ali. Quando você vai, você separa ele, você quer ver ele, começa a treinar, começa a domar, começa a treinar, começa a escantear, que a gente fala, antes de puxar. Você vai vendo aquela evolução, você vai se empolgando com aquilo. E é uma coisa muito apaixonante mesmo. Você vê uma cria sua, praticamente, como se fosse um filho mesmo. E o prazer é muito grande. Isso é por isso que a gente está há 40 anos nesse mercado aí. O ano que vem, nós vamos fazer nosso leilão comemorativo de 40 anos. Opa! Será um prazer estar lá. Se Deus quiser, o Good Night vai estar lá, o Good Pé vai estar lá também. Rodrigo, agora, nada, como você falou, é possível, é um trabalho em equipe. E eu gostaria que você falasse também em relação aos parceiros, que é muito importante. Poxa, o Rodrigo, como presidente, ele tem alguns parceiros que trabalham no circuito. Em todo esse lixo que envolve o quarto de milha e a vaquejada, alguns parceiros que você queira mandar um abraço, que você queira falar. Fique à vontade, cara. É muito importante esse espaço. É o que eu mais falava para o Pedro aqui, Pedro Vidal, nosso diretor geral, do Good Pé, um dos diretores, assim como o Rodrigo e o Geraldo Pantera, que é o nosso diretor de programação. Mas é o que eu falo, é importante a gente dar esse espaço também para as pessoas falarem dos parceiros que chegam junto, né, cara? Fique à vontade. Pois é, rapaz. A gente só tem a agradecer, porque o circuito não... Principalmente no começo do circuito, ele não existiria se não fossem os parceiros nossos. Temos parceiros fantásticos que acreditaram no começo do tudo, quando o circuito nem era o embrião ainda. Então, compraram a ideia da gente. Então, fantástico. É a do Rancho, nosso amigo Otávio lá de Pesqueira, a Pitu, a Clop, a Organat, a VTR. Muita gente, muita gente boa que está trabalhando junto e dando esse suporte para a gente nesse começo e agora junto, continua junto nesse ano. Então, está sendo fundamental. Eu vou pegar até o chapéu aqui do Rodrigo, do Aras Passira, que ele já me convidou, inclusive, para ir lá conhecer. Um dia a gente vai lá tomar uma cervejinha lá com o Rodrigo. Tomar um água mineral, vai? Eu não bebo. Eu não bebo. Enquanto eu estou trabalhando. Depois a gente toma uma normal. Aqui é o chapéu do Aras Passira, do Rodrigo. Bem bacana. Parabéns pelo trabalho. Agora, por falar em ir lá visitar Tomar um água, o Rodrigo também, esse cara é multi, é um cara multi-empreendedor, é um cara que merece realmente esse destaque, é um amigo meu que eu tive a honra de conhecer ainda esse ano e nos tornamos... É como se fosse um novo amigo de infância, entendeu? Nem eu, mas pintou um clima positivo aí, bateu aquela parceria, uma empatia gratuita, cara, e eu admiro quem é assim, sabe quem? Primeiro que valoriza a cultura pernambucana, valoriza a vaquejada, e além disso, o Rodrigo também é empreendedor, não só nessa questão do Aras Passira, mas também o Rodrigo tem uma marca de cerveja, né? Cerveja artesanal. É um amante, calma, das cervejas artesanais também. E o Rodrigo tem uma loja de conveniência, num posto de combustível, que fica aqui na... O posto Passira também, né? Passira. Que fica ali na Avena João de Barros, praticamente embaixo do viaduto. Aquele posto que você já deu, aquele gato, entendeu? Pegou aquele retorninho ali que é proibido, o Clécio já fez isso, essa alma cebosa que vos fala também já fez isso. Faz parte. E todo mundo, faz parte até, ele até já abriu ali mesmo, porque faz parte, é bom, porque passa pelo posto dele. E aí o Rodrigo, ele tem uma loja muito interessante, a loja de conveniência, que eu acho que eu nunca vi aqui em Recife, se tem outra, eu não conheço, deve existir, que é uma loja especializada, que é a Passira Beer, né? Exatamente. Passira Beer, né? Passira de novo, Passira de novo. Passira de novo, cara. Rodrigo, como começou essa paixão pela cerveja e como foi você montar uma... Você tá fabricando sua própria cerveja também, cara? Exato, exato. Fala um pouco dessa história aí. Rapaz, a gente começou... Sentiu a necessidade de dar uma incrementada na loja de conveniência, né? A gente precisava de um retorno aí da loja, maximizar aquele espaço. Então, foi muito... A gente viu a necessidade de dar uma melhorada, um up na qualidade das cervejas que a gente tava comercializando, né? E foi daí que foi surgindo, no começo, das cervejas importadas. Então, foi um mundo muito grande. Você trazer cervejas do mundo inteiro, da Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, da Jamaica, França, tudo, em todo lugar. Tem muito rótulo ali. Você chegar lá, é uma parede, assim, cheia de... Desses porta-cerveja que a gente chama, né? Mas, assim, é uma coisa assim... Eu nunca vim em lugar nenhum. É muito bacana. Continue, por favor. Desculpe interromper. E aí, o que aconteceu? Depois desse boom das cervejas importadas, vieram as cervejas artesanais também, né? Então, eu fui um dos primeiros a abrir o espaço pra todo o pessoal que tava começando agora. Eu já disse, cervejas maravilhosas aqui em Pernambuco. Sim. E depois desse boom da cerveja, eu disse, rapaz, por que eu não vou fazer a minha? Por que não fazer a nossa cerveja também? Aí, fizemos uma parceria com o Mestre Cervejeiro, César, que é um parceirão nosso também. E aí, lançamos no mercado a parceira Bia, Láguia, e aí, deu certo. Que legal, cara. E até hoje tá lá. E é fabricada onde? Lá também? Em aldeia, em aldeia. Em aldeia? Olha aí, que legal, a qualidade da água de aldeia. É feita, né? Tem muito a ver essa coisa de cerveja e água? Tem, tem, tem. A questão da água. Muito da água, tem muita água também. Tem. Mas ainda é muito certo. Eu lembro que eu conheci uma vez, Petrópolis, em 1995, e eu tive a oportunidade de tomar a velha e boa Boêmia, que é uma das cervejas mais antigas do Brasil, as cervejas mais antigas do Brasil, e eu tomei ela na época que era ainda fabricada lá. Cara, é uma diferença a questão daquela região ali, no Rio de Janeiro, Petrópolis, Terezópolis, a região... A água é fantástica. É, a água é sensacional. É, cara. E é isso que diferencia uma cerveja? Diferencia muito também. Agora, Rodrigo, a pergunta é o que é que ela é? Existe crise na visão do Rodrigo, empreendedor e empresário, ou crise vai muito de acordo com... De cada um, para cada um? O Rodrigo é aquele que acredita em crise ou é aquele que acredita em solução para a crise? Rapaz, um empresário que acredita em crise, ele não vai para casa nenhuma. Acreditar na crise, pronto, é crise. E aí, vai fazer o quê? Você vai ficar sentado com o que é crise? Aí, você tem que se reinventar. Eu estava numa situação de crise com a loja, até pegar e tirar as cervejas, nada contra também, as cervejas latão, aquelas todas. Qualificar os tipos de cervejas que eu estava comercializando. E aí, deu tudo certo, entendeu? Porque eu estava dizendo, rapaz, não tem condição de vender mais esse tipo de cerveja. Que legal. Não está dando certo, aí vamos mudar, vamos mudar. E aí, você vai começando a atrair outro tipo de clientela, que essa clientela já é um pouco mais diferenciada, é outra conversa, são empresários, são donos de construtores e tal. Inclusive, muitos desses são correntistas do posto. Exatamente. Porque depois começaram a tomar essa cerveja, rapaz, eu queria abastecer aqui. Como é que abastece aqui? Abastece aqui, vamos embora para cá. Então, foi criando uma corrente esse negócio, entendeu? E um vai chamando o outro, vai chamando o outro, a conversa é muito boa, você foi para lá. Exatamente. Hoje sou um frequentador assíduo, mas é muito legal. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vai lá no Poço Passira, ali onde eu falei, é quase embaixo do viaduto da João de Barros, é um poço que pega tanto subindo para João de Barros, como a descida da 48, um poço BR ali, bem legal. E eu tenho certeza que se você for, vai gostar muito, o ambiente é muito legal, você vai encontrar rotos, mais de 100 rotos, né? Tem, tem mais de 100 rotos hoje, eu acho que cadastrados, desde o início, eu tenho em torno de 1.800 rótulos cadastrados. Tá. E você que tem curiosidade, vai aqui, está na tela, Passira Bia, em Cervejas Artesanais, no Instagram, entra lá, dá uma olhada, que loja sensacional. Não estou ganhando jabá, não estou ganhando nada, estou falando porque o que é bom tem que ser valorizado, cara, e tem que ser falado mesmo. Agora, Rodrigo, você é pai? Sou. De duas crianças? Sou. Que legal, um casal? Casalzinho. Que bacana, cara. Maria Carolina, com 10 anos, e Esmarzinho, nome do meu pai, com 6 anos. E o Esmarzinho já monta? Monta, 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 monta. Eita, acaba a cangacena. É, mas agora eu acho que a menina juntou a família todinha e gosta de estar igual o Cavalo e gosta de estar igual o Ares, igual a ela, é difícil. Agora, ela gosta também muito? Muito, muito. E ela pode fazer, por exemplo, a prova dos três tambores? Existe. Com 4 anos ela participou dessa prova sozinha, mano. Olha pra isso, cara, muito legal. Foi uma agonia porque a mãe tremia filmando, acabou sem filmar e a gente perdeu essa imagem. Mas é fantástico, adoro Cavalo, adoro. Que bacana. Livre Cavalo. Nada melhor, né? Você vive, você cresceu, influenciado pelo seu pai, é uma coisa que realmente passa de geração pra geração. Exato, meu amigo. Inclusive, eu tenho um suporte muito grande hoje da minha mãe, das minhas duas irmãs, Alessandra e Eduarda, que fazem toda a parte chata do negócio, que eu gosto de estar lá no campo, eu gosto de estar competindo, eu gosto de ir pra Leilão, eu gosto de estar no Ares e elas fazem toda essa parte burocrática do Ares, de uma empresa, né? Porque sem essa retaguarda a gente não faz nada. O staff lá do Ares também é maravilhoso. O nosso gerente hoje tem 25 anos de casa, né? Caramba, que legal. O mais novo tem 18. Poxa, olha a fidelidade do cara. Então, é uma equipe muito boa, não é fácil montar uma equipe de uma Ares, né? Exatamente. Não é fácil, porque... Tem uma relação muito de confiança, né? Muita confiança. Legal. E o trabalho é pesado, né? O trabalho é pesado e requer muita sensibilidade. Porque pra pessoa trabalhar com o cavalo só pelo dinheiro é muito difícil ela ficar... Ela tem que gostar de cavalo pra trabalhar com o cavalo. Exato. Ela trabalha pro amor. A égua tá pronta pra parir, ó, a gente vai sair, pare de uma hora da manhã, o cara vai lá. Se o cara não gostar, deixa ela parir que amanhã eu vejo. O pessoal tá lá, entendeu? Pra parte de reprodução, de rufiar as éguas, né? Pra cobrir. Então, tem que ser todo dia. Então, isso aí requer muito trabalho. Ração no horário certo. Limpar a água é uma água de qualidade. Pra um animal não ter uma cólica, que mata muito cavalo cólica. E cólica, 90% é manejo. Então, se for um manejo correto, de jeito competente pra fazer, é muito perigoso. A questão da alimentação dos cavalos, é tudo pasto natural ou não, ração? Não. A gente faz o seguinte, depois que a gente aparta o potro, a gente leva ele pra baia. Depois dos seis meses, cinco a seis meses, dependendo do tamanho, dependendo da situação do pasto no campo, se a égua não tá muito sentida. Então, o que a gente faz? A gente leva ele pra baia, passa 45 dias, dois meses lá e aí a gente solta. Entendeu? Só volta pra baia quando ele tá perto de ou montar, se for pra montar, ou comercializar. Certo. No caso de leilão, a gente vende em casa também. Então, ele só volta pra ir. Se for virar uma matriz que a gente não vai vender, ela nem volta mais pra baia. Entendeu? O que é que deixa o Rodrigo triste ou chateado na vida? O empresário Rodrigo ou o ser humano Rodrigo, o que é que te deixa triste? Meu amigo, a injustiça. Injustiça? A injustiça, a falta de gratidão. Isso é uma coisa que me aborrece. Legal. O que é que deixa o Rodrigo feliz? Ah, os amigos. Ô, rapaz! Os amigos, os amigos. É uma grande confraternização. Quando a gente faz uma vaquejada dessa, era bom que ela durasse quatro dias. Porque a confraternização é demais. A gente vê os amigos sinceros, entendeu? Aquela conversa boa de gente que gosta de você. Você sente que gosta mesmo, não é? Que ela tá ali pra lhe agradar. Então, isso me deixa muito feliz e minha família. Que legal, cara. Principalmente. Pô, Rodrigo, tem alguma coisa que você queira colocar mais que eu posso ter esquecido de perguntar, que você acha que é pertinente falar? Não, cara. Pra mim, eu queria convidar todos aí a se associarem na CQM, visitar horas parceiras, porque elas estão abertas lá na hora que vocês quiserem. Pra mim, uma satisfação enorme estar aqui. Pô, cara, eu, se eu puder, eu vou mesmo. Ele já me chamou, eu vou lá conhecer. É pra ir mesmo. Eu acho uma cultura muito interessante, né? Eu acho essa questão quebra totalmente o preconceito de você achar que o cavalo, ah, maltratando o animal, a vaquejada maltrata o boi. Não tem nada disso, cara. É uma coisa feita com profissionalismo, com dedicação, com investimento, investimento humano, investimento do bolso, né? Exato. E tem parcerias, essa coisa da gratidão. Você tem que trabalhar com pessoas que realmente tenham, sabe? Tem que correr no sangue, né, cara? Exato. Comunicação, né? Ou você faz esse negócio você gostando ou não tem como fazer. Não vai, não vai. Não anda, né? Se você não tem amor por aquilo que você tá fazendo, né? Se você acredita naquilo, um sonho tornando realidade, você não pode esquecer um sonho, né, velho? É isso aí. Você tem que ir atrás, né? É isso aí. Olha, então você que tá em casa, que tá no Facebook, tá no Instagram, tá no YouTube, tá no canal BudPF pelo próprio site, tá marcado aí na sua agenda aí, final de agosto? Agosto, agosto. Final de agosto, início de setembro. Início de setembro. Ali, lá em Aldeia. Aldeia CTA, lá de Marcelo Pé. Isso aí. Não deixe de comparecer mais uma etapa desse circuito fantástico. Rodrigo, eu espero que você tenha gostado. Eu adorei o papo, cara. Demais. Sério mesmo. Obrigado pela oportunidade, amigo. Passou rápido, uma hora, cara. Rapaz, rápido demais. Eu ficaria aqui a noite toda conversando com esse cara, que é um papo muito agradável, um cara sensacional, um empreendedor, um cara que tem visão, um cara que é pernambucano, que valoriza a cultura, assim como o canal GoodPE valoriza, sim, a cultura pernambucana e tudo que acontece no nosso estado. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, avisa para os amigos. Quem não gostou, indica para os inimigos, para eles se lascarem mesmo. Estou brincando, cara. Estou brincando. Olha, espero que vocês tenham gostado. Esse é o Good Night aqui na GoodPE. E amanhã a gente tem que estar de volta falando sobre ultra baratona, hein? Os caras que correm mais de 10 horas. Bicho, esses caras também são animais, vamos dizer assim, né? No sentido da palavra. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Good Night aqui no GoodPE. Até amanhã. Valeu. Valeu, Rodrigo. Um abraço, galera. Tudo de bom. Valeu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri